MCKR de novo, aí meninas As novinha tão te chamar Ou escuta, ou tampa os ouvido A Fernanda no baile rebolando, ela é demais A Fernanda no baile rebolando, ela é demais Vem, vai, cabu zanfa no pai 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 Essa que o K.R. fez é pra tua bunda ganhar vida Bate no chão, a buzanfa menina 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 Preparada pro combate É o grave que bate, bate a brisa que bate, bate a bonda Bate, 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 bate É o grave que bate, bate a brisa que bate, bat a bonda que bate, bate Bate, bate, bate Vem, vai, cabuzanfa no pai Vem, vai, cabuzanfa no pai Vem, vai, cabuzanfa no pai A Fernanda no baile rebolando ela é demais A Fernanda no baile rebolando ela é demais Vem, vai, cabuzanfa no pai 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 Essa que o KR fez é pra tua bunda ganhar vida Bate no chão, a busanfa menina É a parada pro combate É o grave que bate, bate a brisa que bate Bate a bunda, bate, 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 bate É o grave que bate, bate a brisa que bate É o grave que bate, bate a brisa que bate Bate a bunda que bate, 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 bate Vem, vai, cabuzanfa no pai Vem, vai, cabuzanfa no pai Vem, vai, cabuzanfa no pai Agora vai, braba Manda pra todas as favelas As novinhas tão te chamando MCKR de novo Ou escuta Ou tampa os ouvidos Ou tampa os ouvidos Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Manda pra mim você é o mais pica danado Manda pra mim você é o mais pica danado Manda pra mim você é o mais pica danado